Enquanto você continua avançando em sua jornada de iluminação, você será chamado a aprofundar sua fé e confiança. Esses são elementos essenciais para a cocriação e que o torna mais apto a permanecer aberto às possibilidades e potenciais que existem, além do que você pode ver. Enquanto você continuar desenvolvendo mais habilidade e conforto para navegar com entrega, fé e confiança, haverá momentos em que você começará a duvidar, particularmente quando algo é muito importante para você, ou quando sentir que é maior do que normalmente você acha que pode manifestar. É por isso que incentivamos a anotar seus sucessos. Anote quando tiver experimentado a magia e a maravilha de ser lindamente orientado para potenciais que você não poderia ter imaginado. Perceba os sinais e sincronicidades que permitem que você saiba que está se movendo com o universo que te adora. Isto é uma prática tão poderosa e é um ato de amor do seu eu presente alinhado, para qualquer momento que possa acontecer quando o seu eu futuro estiver experimentando medo ou dúvida. Você vê, isso é você assumindo o papel de seu próprio guia e colocando, amorosamente, suporte para si mesmo, no caso de precisar dele. Isto reforça medidas para assegurar seu alinhamento e sucesso contínuos, da maneira mais poderosa possível. Você poderia até considerar escrever uma carta de amor para si mesmo para oferecer incentivo, caso seu eu esquecido precise dela. Arcanjo Gabriel